Olá galera, tudo bem com vocês? Ah, espero que esteja tudo bem aí, falando mais uma vez aqui para o meu canal, o canal Mundo das Lâmpadas, que mostra para vocês tudo sobre lâmpadas, né? E eu tenho adquirido aí, hoje chegou essas duas aqui. Eu tenho mais desse modelo, gente, a Duramax. Não estou ganhando absolutamente nada para fazer essa propaganda, deixa eu colocar aqui. Eu não estou ganhando nada para fazer essa propaganda aqui da GE, mesmo porque a GE não fabrica mais esse tipo de lâmpada, né? A gente sabe disso. Mas, gente, eu encomendei lá na internet, no Mercado Livre, tem um canal, uma loja lá que eles vendem, bem baratinho, viu, gente? E eu gosto muito. E a gente tem modelos antigos, mais antigos ainda, ó. Tá vendo? Da General Electric Duramax. Essa aqui é bem anos 90, né? Aí depois, né, eles mudaram o logo, né? Já colocaram o logo na cor escura, né? Bacana, né? Eu tenho essa daqui, essa aqui é mais antiga ainda. Também é da Lorenza. Também é da General Electric, que é maravilhoso, né? Aí, ó. É uma lâmpada, pra mim, é uma das melhores que tem, de verdade. É uma opinião minha, tá? É... Essas duas aqui chegaram hoje, tá? Duramax. Paguei... Nessas duas eu paguei 14 reais. O preço tá ótimo. E elas são... Eu gosto até do formato dela, gente. Adoro esse formato aqui. Eu acho lindo esse formato que ela tem. Ela também me arremete aí a umas lembranças da infância, né? Que... Na época da escola, eu ficava olhando, né? As luminárias. Desde essa época, né? Lá pro ano de 95. Eu lembro uma vez que... A gente tava em aula e veio os caras trocar as lâmpadas queimadas. E eles colocavam dessa daqui. Exatamente. Não, dessa daqui não. Dessa daqui, que na época era essa daqui. Né? E eu ficava olhando. Falava, ah, eu quero essa daí. Poxa, será que um dia eu vou ter? E hoje, graças a Deus, a gente... Eu tenho um... Não estamos esbanjando, né? Mas a gente tem um pouquinho de... Já da oportunidade de ter essas lâmpadas. Porque o preço delas estão mais acessíveis. Apesar de elas serem muito raras, viu, gente? Então... Mas... Essa daqui, pra mim, é uma das melhores. Então, se vocês me perguntarem. Ah, você gosta... Que tipo de lâmpada que você mais... Mais curte aí? Sobre as lâmpadas... É florescentes. Na verdade, tem duas. Eu gosto muito da Philips, né? Do modelo antigo. Eu gosto da Philips e da General Electric. Da GE. Né? Então é isso aí, gente. Universal Duramax. A melhor lâmpada, na minha opinião. Tá bom? Mande sua opinião aí. Mande aí embaixo. Nos comentários. Escreva aí embaixo nos comentários. Qual que é a sua preferida? Qual que você acha que dura mais? Qual que você acha que é a melhor? Né? Mande aí a sua opinião. Tá bom? É isso aí, galera. Tchau. Tchau. Tchau.